Neste dia eu quero compartilhar com os irmãos alguns pensamentos a respeito de cura e qual é o plano e a vontade de Deus a respeito de cura. É muito importante nós sabermos o que é que Deus quer e o que é que Deus pensa a respeito de cura. Qual é a vontade de Deus sobre a cura? E para isso nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, este é o primeiro texto que nós vamos ler hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 38, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Nós vemos aqui a vontade de Deus manifesta na vida de Jesus. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho Unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo e quando diz que Deus amou o mundo, claro está que não está a falar das coisas tão bonitas que nós encontramos neste mundo, há paisagens tão extraordinárias. Não é nisso que diz que Deus está a falar, Deus amou as pessoas. E Deus amou-nos de tal maneira que Deus nos deu Jesus. E quando Deus nos deu Jesus, diz para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E quando Deus nos deu Jesus, com Jesus deu a capacidade de nós recebermos tudo aquilo que Jesus veio trazer-nos. A Bíblia nos diz que Jesus se manifestou, está escrito em 1ª de João, que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus se revelou aos homens, mostrando a vontade de Deus e desfazendo as obras do diabo. O próprio Jesus declarou, o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu, disse Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando Jesus estava na terra, nós vemos que ele foi ungido por Deus, diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou, quando Jesus esteve na terra, ele andou fazendo o bem, diga lá comigo, fazendo o bem, mais uma vez, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Não foi a alguns, foi a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O plano de Deus, a vontade de Deus é curar todas as pessoas. Não é o plano de Deus curar uns e deixar outros por curar. É a vontade de Deus curar todas as pessoas. Diga comigo, é a vontade de Deus curar todas as pessoas. E diga, eu sou parte dessas todas as pessoas. Então, o plano de Deus é que nós vivamos em saúde, mas se porventura algum estiver doente, é plano e é vontade de Deus, é propósito de Deus que fiquemos curados, porque é o propósito de Deus curar-nos. Já disse muitas vezes neste lugar que durante 40 anos eu vivi com uma enfermidade chamada incurável. Vários médicos me disseram que aquela enfermidade iria comigo até à morte. E eu dou graças a Deus porque chegou um momento na minha vida que eu passei essa enfermidade para o lugar de onde ela veio. Ela veio do inferno e eu voltei a colocá-la no inferno. É uma enfermidade chamada asma. Eu sofri muito com essa enfermidade, mas glória a Deus, porque no dia que se chama hoje eu declaro, declaro, não é hoje, há muitos anos que declarei que eu estou curado, nem um comprimido, nunca mais soube o que é isso, nem quero saber. Já lá vai, já lá vai. Por isso é muito importante nós entendermos que o plano e a vontade de Deus para a nossa vida é que nós estejamos saudáveis e diariamente nós vivamos em perfeita saúde. O plano de Deus é curar todas as pessoas. A doença é opressão. Doença não é bem. Diz que Jesus andou fazendo o bem. Diga mais uma vez comigo, fazendo o bem. Jesus não andou fazendo o mal. Jesus andou fazendo o bem. Ele curou as enfermidades, ele curou as molestias, ele curou toda a sorte de doença, ele curou toda a sorte de enfermidade. E nesta tarde eu gostaria de fazer uma diferença entre a doença e a enfermidade. A doença é uma manifestação física. A enfermidade é uma manifestação espiritual. Nós temos casos de doença e Jesus curou os doentes e Jesus curou os enfermos. Houve um leproso e um leproso é uma pessoa doente. E o leproso chegou até Jesus e o leproso fez uma pergunta a Jesus dizendo, Senhor, se Tu quiseres, bem, podes limpar-me. E Jesus fez algo de extraordinário. Diz-nos a Bíblia que Jesus olhou para aquele homem e Jesus tocou no homem. E nós não podemos esquecer o seguinte. Quando Jesus veio, Jesus veio e viveu na terra debaixo de uma aliança chamada lei. O período em que Jesus viveu na terra foi um período debaixo da lei. Chamada a lei de Moisés. E a Bíblia nos diz que na lei de Moisés, ou seja, debaixo da lei de Moisés, quando alguém tocava num leproso, ficava leproso. Ficava contaminado, ficava imundo. Não é que ficasse leproso, mas ficava imundo. Tinha que ter um tempo de purificação. Porque tudo aquilo que o leproso tocasse, ficava imundo. Era necessário dias de purificação. Mas, quando Jesus veio e olhou para o leproso, Jesus, debaixo da lei de Moisés, mostrou o plano de Deus, a vontade de Deus, a capacidade de Deus, o poder de Deus, o propósito de Deus, a graça de Deus, a vontade de Deus, a autoridade de Deus, o domínio de Deus. E ouça, a grande manifestação do amor de Deus, que quando o leproso perguntou, Senhor, se Tu quiseres bem, podes limpar-me, Jesus tocou no leproso e Jesus não ficou imundo. A vida de Jesus, a saúde de Jesus, o poder que estava em Jesus, a capacidade que estava em Jesus, passou por o leproso e o leproso ficou curado porque Jesus declarou, quero ser limpo. Uau! E Jesus não ficou contaminado, mas o leproso ficou limpo. Jesus tem mais poder que a lepra. Jesus tem mais poder que a doença. Então, quando Ele tocou no leproso, o leproso ficou completamente curado. Nós encontramos uma outra história na Bíblia, esta história os irmãos podem ler em Lucas, no capítulo 5. Também em Lucas, no capítulo 13, os irmãos podem encontrar a história de uma mulher que diz-nos a Bíblia que há 18 anos que estava curvada. Aquela mulher ia para a sinagoga 18 anos. Ouça bem, 18 anos. Aquela mulher andava assim. Aquilo que aquela mulher via eram os pés. Quando ela comentava, quando ela falava, quando ela andava, o que ela via eram os pés. Ela só tinha a capacidade de olhar para o chão. Mas quando Jesus entrou na sinagoga, a Bíblia nos diz, lá em Lucas, no capítulo 13, que Jesus viu a mulher. E quando Jesus vê a mulher, diz que Jesus chamou a mulher. E quando Ele chama aquela mulher, diz que toca nela. E aquela mulher fica completamente curada. Mas agora há aqui uma história interessante. Diz que lá o chefe da sinagoga, vamos dizer assim entre aspas, o pastor da sinagoga, ficou muito ofendido com Jesus, porque era sábado. E diz que aquele homem se virou contra Jesus e disse, há seis dias na semana, virou-se contra Jesus e falou para a multidão, porque era a grande multidão que estava lá. Há seis dias na semana, para vocês virem e serem curados. Mas não no dia de sábado. E Jesus, usando a palavra, com autoridade, virou-se para aquele homem e disse, tu és um hipócrita. Porque no dia de sábado, aquele homem não estava a usar nada mais, nada menos, do que a lei. Porque a lei dizia que no dia de sábado, não se podia, diga lá comigo, trabalhar. E para aquele homem, curar uma pessoa enferma, era trabalho. Mas para Jesus, curar alguém, não é trabalho, é descanso, é refrigério, é prazer. E então, Jesus, tu és um hipócrita, porque no dia de sábado, as pessoas também libertam lá, desprendem os seus animais, para lhes dar de comer, e para lhes dar de beber. Então não convinha, ouça bem o que Jesus disse, não convinha libertar esta filha de Abraão. Os irmãos sabem, já expliquei aqui uma vez, que os filhos de Abraão, não são os judeus, os filhos de Abraão, são os filhos da fé. Está escrito na Bíblia. Muitas pessoas pensam que os filhos de Abraão, são os judeus. Não, Abraão não era judeu. Os filhos de Abraão, são os filhos da fé. E Jesus declarou, para aquele homem, disse, não convinha libertar esta filha de Abraão, que o diabo tinha atormentado, há 18 anos. Isto é uma enfermidade. A enfermidade, manifesta-se, de uma forma de doença, ou física, mas é resultado, de uma operação maligna, na vida de uma pessoa. E Jesus, tocou numa pessoa, curando, de uma doença. Curou aquele homem da lepra. Jesus, tocou numa pessoa, libertando-a, de um espírito, de enfermidade. E aquela mulher ficou, liberta. Amém. Então, o que é que isto significa? Isto significa, que nós precisamos, de tomar consciência, de que quando Jesus andou na terra, Jesus andou para desfazer, as obras do diabo, e ao desfazer, as obras do diabo, o que é que ele pretendia com isso? Que Deus fosse glorificado, e exaltado. Isto é, para destruir, a ideia existente, em muitos, meios cristãos, infelizmente, onde as pessoas dizem, que estão doentes, e que têm doença, porque Deus quer ensinar alguma coisa, porque Deus quer trazer correção, porque Deus quer trazer glória, Deus não atrai glória com a doença. Em nenhum caso, ouça bem, em nenhum caso, em nenhum caso, ouça bem, em nenhum caso, nós vemos, na Bíblia, nós vemos as pessoas, a glorificarem a Deus, por alguém estar doente. Mas em todos os casos, na Bíblia, nós vemos as pessoas, glorificarem a Deus, por as pessoas terem sido curadas. Mesmo naquele caso, quando a pessoa estava cega, e Jesus disse, ele é cego, para que nele se veja o quê? A glória de Deus. Ele não estava cego, para glorificar a Deus. Ele estava cego, para que nele se visse a glória de Deus. E a glória de Deus foi, curá-lo da cegueira. Obrigado por esses dois améns. nós precisamos de entender isso. Se alguém está doente, um corpo doente, não glorifica a Deus. Uma pessoa doente, não glorifica a Deus. A doença, não só machuca a pessoa, que está doente, como perturba, causa perturbação, às pessoas, que estão ao seu redor. Mas um corpo saudável, é um corpo que glorifica a Deus. Um corpo saudável, é um corpo que atrai a glória de Deus. Por isso é que nós encontramos, uma vez e outra vez, e outra vez, e outra vez, que as pessoas eram curadas da cegueira, as pessoas eram curadas de paralisia, as pessoas eram curadas da surdez, os coxos eram curados, eram coxos, eram cegos, eram mudos, eram paralíticos, eram leprosos. A Bíblia diz, toda a sorte de doença, toda a sorte de infirmidade, e Jesus curava a todos, e as multidões, davam glória a Deus, pelos milagres que eles viam. E nesta tarde, nós queremos ver a glória de Deus, a ser manifesta neste lugar. Se alguém está doente aqui, nesta tarde, nós queremos que nesta tarde, o Senhor Jesus Cristo, está aqui, para fazer as mesmas coisas. Porque Ele é, o mesmo ontem, Ele é, o mesmo hoje, e Ele é, o mesmo amanhã. Ele é sempre, um Deus presente. Ele é sempre, um Deus capaz. E Ele é sempre, o Deus que quer, pode e faz. Se tu queres, bem, podes limpar. Eu quero, eu quero. nós encontramos uma história, eu vou pedir aos irmãos para abrir, por favor, em Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5. E diz assim, no versículo 17, certo dia, Ele estava ensinando, e achavam-se ali sentados, fariseus e doutores da lei. Aquilo é que era cá uma audiência? Eu não sei se os irmãos conhecem uma, é um ditado popular, diz assim, um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomodam muito mais. Vocês conhecem isso? Eu quase estou tentado para dizer, se um fariseu incomoda muita gente, dois incomodam muito mais. Mas aqui era muito mais do que dois. Segundo os comentadores da Bíblia, neste dia, deviam estar à volta de 6 mil pessoas, aqui neste lugar. E vejam o que a Bíblia diz, estavam-lhe fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Era grande o enxame de fariseus e doutores da lei. Sabe o que é que era o grande problema? Porque os fariseus e os doutores da lei não estavam com Jesus para aprender dele, para receber dele. Os fariseus e os doutores da lei estavam à roda de Jesus para apanhar Jesus em falta. Para ver o que é que podiam criticar. Para ver o que é que podiam dizer algo contra ele. Aquilo que ele disse é contra a lei. Por isso é que várias vezes Jesus os desafiava. Quem é que dentre vós pode dizer que eu falhei em alguma coisa? Algum de vocês achou engano naquilo que eu disse? Ninguém pôde achar engano naquilo que ele disse. Ninguém pôde achar engano naquilo que ele ensinou porque ele cumpriu toda a lei. Só que ele cumpriu a lei e porque nós sabemos que a lei não muda ninguém, a lei não transforma ninguém, a lei aponta ao pecado, mas não liberta do pecado. Ele veio cumprir a lei, mas ele veio para libertar do pecado. A lei não transforma ninguém. Ele cumpriu a lei, mas ele transforma a vida das pessoas. A lei não cura ninguém, mas ele cumpriu a lei, mas ele cura as pessoas. Aleluia! Por isso nós podemos glorificar o seu nome. E ali estava ele ensinando e lá estavam eles assentados, os fariseus, os doutores da lei vindo de todo lugar e veja o que a Bíblia diz. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Uau! E alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Mas não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram no leito até o meio diante de Jesus. Isto é que são amigos. Nos dias de hoje nós precisamos de amigos destes. Sabe? Amigos que não desistem à primeira. E se nós precisamos de amigos destes, nós precisamos de ser este tipo de amigos. Quando encontramos cegos, quando encontramos paralíticos, quando encontramos aleijados, e agora eu não estou a falar só dos cegos paralíticos e aleijados fisicamente. Eu estou a falar dos cegos que não conseguem ver que Jesus é o Salvador e Senhor. Eu estou a falar dos aleijados que têm problemas espirituais, aleijados em diversas áreas das suas vidas, e alguns são aleijados no seu caráter, são aleijados na sua moral, e eles precisam de ver Jesus, de encontrar Jesus, e nós estamos aqui como amigos para os levar até Jesus. para os levar até Jesus. Será mesmo, pastor? Estes amigos não puderam chegar onde Jesus estava por causa da multidão. Mas diz que eles procuraram um caminho. Sabe, às vezes, para nós chegarmos onde Jesus está, nós temos que procurar caminhos novos, caminhos alternativos. Para nós levarmos a mensagem até aos confins da Terra, nós necessitamos de caminhos alternativos. e eles subiram ao telhado e eles colocaram o homem, graças a Deus, porque nenhum deles se lembrou de levar a tesoura. Senão cortavam a corda para que o homem chegasse mais perto. Pim, pim, pum. Não, eles deixaram cuidadosamente o amigo até à presença de Jesus. e vendo-lhes a fé, a fé de quem? Do paralítico? Não, dos amigos. Eu acho que Jesus disse, vocês estão aí acima, abram a boca. Quer para eu olhar lá para dentro? Para ver a fé. Porque a fé é do coração, não é? Vendo-lhes a fé, a fé daqueles homens manifestou-se com as ações deles. A sua fé manifesta-se com as suas ações. Ah, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé. Então, revela a sua fé com as suas ações. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico, Homem, os teus pecados te são perdoados. Isto é que foi uma provocação. Literalmente, isto foi uma provocação. Porque os amigos levaram o homem a Jesus para ser curado. Mas quando Jesus veio, Jesus amou-nos de tal maneira que Jesus não nos amou só para suprir as nossas necessidades em parte. Ele veio para suprir as nossas necessidades de uma forma completa. espírito, alma e corpo. E Jesus olha para o homem e provoca. Provoca quem? O homem? Não. Jesus super a necessidade do homem. Mas ele provoca aquela gente que estava ali ao lado. Os tais doutores da lei, os tais fariseus. Homem, os teus pecados te são perdoados. E veja lá, o homem ficou abençoado. Mas os escribas, os fariseus, começaram a pensar. Uh, quem é este que já está a blasfumar? Nós apanhámos-lo. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes. Para que pense... Por que pensais essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leite, vai para a tua casa. Uau! Isto é extraordinário. Veja bem, isto é mesmo extraordinário. Quando Jesus faz a obra, Jesus faz de uma forma completa. Jesus perdoou os pecados, tratou do Espírito e depois Jesus tratou não só do corpo do homem, ouça bem, Jesus não tratou apenas do homem, no seu Espírito. Jesus olha para ele, diz, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama. E aquela cama, meus irmãos, era o sinal de mendigância, era um sinal de dependência, era um sinal de doença, era um sinal de incapacidade, era um sinal de que o homem não podia fazer nada, o homem não se podia deslocar a lado algum, a não ser que fosse por misericórdia ou que alguém chegasse até ele por muito amor, que pegasse nele para o transportar a algum lugar. Aquela cama era o meio de transporte daquele homem que era utilizado por misericórdia de alguém que o transportava. Mas Jesus diz, olha, eu vou transformar isso, isso que é o sinal, isso que é o sinal, de misericórdia, isso que é o sinal da tua dependência, isso que é o sinal da tua doença, isso que é o sinal da tua derrota, eu vou transformar isso no teu troféu, pega na tua cama, anda e vai para a tua casa, aleluia! e Jesus ainda transformou aquela casa, aquela casa na rua passou a ser a casa mais famosa, ali era a casa do paralítico, mas agora é a casa do são, uau! naquela casa vive alguém que experimentou um milagre, naquela casa vive aquela pessoa que era paralítica, mas agora anda, naquela casa vive aquela pessoa que tinha pecado, mas Jesus perdoou os pecados, Jesus mudou a história de vida daquele homem de uma forma completa e nesta tarde este Jesus está aqui para mudar a história de vida da sua vida. Olha, sabe, aquele era o que tinha o cancro, já nem tinha cabelo, mas Jesus corolha para aquela cabeleira e não é postiça, não. Acaba-se o negócio da irmã Astrid. Já não vende mais cabeleira postiça para ninguém. Alô? Meus amados, Jesus muda a história de vida. ali está aquele que tinha câncer, mas agora está saudável. Ali está aquele que tinha uma doença incurável, seja lá ela qual for, nem precisamos estar a nomear, seja lá ela qual for, mas agora é cheio de vida, cheio de saúde. E agora veja, levantando-se-lhe imediatamente, na presença deles, daqueles que estavam para ali a falar e eles lá estavam, o quê? Pode perdoar pecados, senão Deus. Eles estavam caladinhos agora, caladinhos, boca fechada. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei estavam caladinhos, mas preste bem atenção. Tomou o leito em que estava deitado, foi para casa glorificando a Deus. O homem foi glorificando a Deus e finalmente, finalmente, veja bem, finalmente, todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, cheios de temor diziam, hoje vimos prodígios. Hoje vimos prodígios. Quando é que eles glorificaram a Deus? Depois do paralítico sair. Coisa extraordinária. Jesus não esperou que o ensino acabasse. Aqueles que impediram a entrada do paralítico não puderam impedir a saída dele. Já pensaram? Há pessoas que gostam de impedir a aproximação de outros a Deus, mas depois de estarmos na presença de Deus não há ninguém que possa impedir a nossa saída de irmos pelos montes e valados porque nós nos tornamos bem-aventurados pois bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam a paz e a paz fala-nos disto mesmo de vida eterna de salvação de livramento de cura de restauração de bênção e o que é que isto é que faz? Faz com que todos glorifiquem o nosso Pai. Nesta tarde Ele está aqui para alcançar a sua vida. Foi mesmo Ele que declarou que sara todas as nossas enfermidades. Foi Ele mesmo isso bem foi Ele mesmo que declarou que Ele é o mesmo para afastar de nós toda a sorte e a enfermidade para afastar de nós todas as doenças diz que nenhuma enfermidade virá sobre ti pois eu sou o Senhor que está sara. Será que nós podemos declarar nesta tarde com convicção que nenhuma enfermidade vem sobre nós? diga lá comigo nenhuma enfermidade vem sobre a minha vida pois Ele é o Senhor que amassara. E sabe o que é que é nenhuma? É nenhuma. E diga comigo o Senhor desviará de ti toda a enfermidade. Olha, nenhuma vem e toda é desviada. Coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Isto não é a ideia do pastor Paulo. Isto é a palavra de Deus. É aquela palavra e Deus disse eu velo pela minha palavra para cumprir. Ah, pastor Paulo, mas pastor Paulo sabe, agora até temos umas doençazinhas modernas. Hoje em dia já ninguém fala dos bicos de papagaio. Esse bico de papagaio já era, pastor. Hoje os bicos são outros. O bico de papagaio é tão pequenino, pastor. Só dói aqui, dói. Ai, os bicos de papagaio. Hoje é o bico do corvo. Aquele é o bico maior. pastor Paulo, deixa os bicos de papagaio que isso já era. Não. É nenhuma. Diga lá comigo, é nenhuma. Enfermidade vem sob o meu corpo. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. É nenhum, é nenhum. Nós temos que caminhar nisto e mais ainda, não é só nenhum mal nos sucede, não é só nenhuma praga chega à nossa tenda, mas ainda Deus revitaliza a nossa vida, diz que Ele completa os nossos dias e dá abundância de dias. Oh, pastor Paulo, quando eu chegar aos 80, ah, não, quando eu chegar aos 80, e aos 90, e aos 100, ah, pastor Paulo, sou um sonhador. Eu não sou um sonhador. Eu quero viver aquilo que está escrito. Quando eu chegar aos 100, sou jovem. Amém. eu tenho um contrato com a minha mulher. Tenho mesmo um contrato com a minha mulher. E algumas vezes eu brindo a isso. Com os meus amigos eu brindo que a minha mulher nunca fica viúva. Eu brindo a isso. quando eu chegar aos 100 anos, uau, mas nessa altura ela já tem sentido tal. e ali estou eu todo fresco. E ela fresquinha também. É, sabe por quê? Porque se eu sou descendente de Abraão, ela é descendente de Sara. Eu gosto de pensar nisto. Ela podia ser descendente de outras mulheres fantásticas da Bíblia, mas a Bíblia diz que ela é descendente de Sara e Sara é a única mulher na Bíblia que teve a sua juventude renovada. Eu gosto de pensar nisto desta maneira. Pastor Paulo, o que é que isso tem a ver com cura? Tem tudo a ver com cura. com 65 anos de idade Sara foi cobiçada. 65 anos de idade. Ela foi cobiçada por um rei pagão. Eu vou dizer uma coisa aqui às irmãs. Um rei pagão com 60, quando Sara tinha 65 anos de idade, o homem não olhou para as capacidades espirituais de Sara. O homem olhou para as curvas de Sara. Ninguém fica ofendido para o pastor dizer isto na igreja, pois não? Mas é verdade. Ela devia ser uma mulher formosa à vista. Mas sabe o que é mais engraçado? É que quando ela tinha 90, outro rei pagão olhou para ela e cobiçou-a também. Com 90 anos de idade. 90 anos de idade. mas eu quero aquela mulher aqui no meu ar, hein? Eu quero-a. O homem lambia-se. Eu quero-a. Ah, pastor Paulo, deixe-se dessas coisas. Naquela altura, aos 90 anos, a Sarinha, a Sarinha era, a Sarinha era. os olhos do homem se amuscavam quando ele olhou para Sara a ponto de a desejar. Por quê? Porque com 90 anos de idade, Sara era uma mulher formosa. E sabe o que é isso? A benção de Deus rejuvenescia a Sara. Minhas irmãs, eu vou dar alguns truques às irmãs. Deus rejuvenesce a vossa vida. Mas agora não cheguem a casa só porque têm a palavra de Deus que vocês são descendentes de Sara e não estejam a comer 20 bolas de Berlim todos os dias a pensar que vão ficar rejuvenescidas quando chegaram no vento para ser um batuque. Muda de versículo, pastor. Já imaginou o que é chegar a casa agora todos os dias? Ah, eu sou descendente de Sara. Cinco bolas de Berlim. Toma aí. Dez esfirras feitas pela irmã Paula. A irmã Paula faz favor três fatias de bolo diariamente para a minha casa. E depois, quando chegaram aos 90 é um guindaste para não conseguir. Não. Cuide-se. Cuide-se. Mas seja rejuvenescida porque é isto que está escrito na Bíblia. Deus dá abundância de dias e Deus rejuvenesce o nosso corpo. Ah, sabe uma coisa? Quando nós chegamos à idade dos 60 anos e isto é da idade. Os irmãos nunca ouviram esta expressão. Isto é da idade. As pessoas começam a deixar de ver. As pessoas começam a ficar mais molengas. As pessoas... Isto é da idade. Isto é da idade. É. Quando alguém olha para mim e diz tu estás novo homem tu estás novo e eu disse isto é da idade. Assim é que é. Quando eu mudei o penteado não fui eu foi a minha mulher que me obrigou. Os irmãos não imaginam os ilogios que eu tive. Ah, estás mais novo. Isto é da idade. Sabe porquê? Porque nós somos rejuvenescidos. E a bênção de Deus na nossa vida não só cura como revitaliza. e é plano de Deus revitalizar a nossa vida. Rejuvenescer a nossa vida. Pastor Paulo porquê que o pastor Paulo faz uma afirmação dessas? Porque nós somos descendentes de Abraão. Jesus veio Jesus cura Jesus liberta Jesus restaura Jesus transforma e Jesus volta a trazer a vitalidade a todo o nosso ser. Eu volto a repetir Jesus volta a trazer vitalidade a todo o nosso ser. Com 30 anos 40 anos 50 anos 60 anos 70 anos 80 anos 90 anos com 100 anos Abraão teve um filho e aos 120 teve mais seis. Oh! Olha, aos 120 não. Com 120 morreu Sara aos 140 ele teve mais seis. Doutra mulher. Pense nisto. O homem era cheio de força e vigor porque Deus rejuvenesceu as suas forças. Aquilo era outros tempos. Não. Os tempos são os mesmos. São os tempos da dependência de Deus. Amém. Jesus cura hoje. E ele está aqui hoje para atingir a sua vida. e não é só para sair daqui a dizer eu estou curado. É para sair daqui agarrar na sua cama e dizer a história da minha vida mudou. Aquilo que era a minha dependência hoje é o meu troféu. É o meu troféu. Sair daqui curado, sair daqui liberto, sair daqui abençoado, sair daqui rejuvenescido, sair daqui completamente restaurado porque é a glória do Senhor que se vê e que se manifesta na sua vida.